O que outros lutadores de MMA que você acha que vão fazer um bom boxeiro? Quem pode fazer o crossover? Você tem o Nick e o Nate Diaz, eles já tem esse background de boxeiro. O seu boxeiro é legal. O Frank Eggers faz um bom boxeiro. Vitor Bufoura tem um dos melhores boxeiros na MMA para mim, muito rápido. Claro que ele vai retirar logo, mas ele tem uma mão muito rápida. Ele mostra que o boxeiro pode fazer um monte de damage na MMA. Ele tem um dos melhores caras. O Diaz é incrível. É um boxeiro estranho e muito eficiente. Eu gostaria de ver eles lutarem em boxeiro. Eu acho que sim. Eles vão para os pontos sobre o poder. Mas todos os pontos chegam e eles chegam para o último. E o mais importante é que eles têm um bom braço. Você tem que ser capaz de pegar um braço. Sim, eles são ótimos. Qualquer boxeiro que você acha que pode fazer um ótimo MMA? Isso funciona em reverse. Eu acho que não funciona muito bem. Nada contra os boxeiros. Mas porque o MMA é tão complexo com diferentes styles, não é? No boxeiro você está apenas se sentindo. O MMA é tudo. Então, para o boxeiro que se descrever para o MMA, eles precisam passar dois ou três anos estudando e treinando todas as outras artes. Antes de chegar lá. Porque se ele vai lá com as mãos, ele vai ficar fechado. Sim, eles não podem vir apenas com o boxeiro. Nós treinamos tudo. Eles treinam apenas com o boxeiro. Então, é difícil fazer a transição para o nosso esporte. Como o Leon disse. Três ou quatro anos, eles precisam treinar muito, três vezes por dia. Exatamente. Até que eles lutarem na MMA. Não é isso. O cara como o Mike Tyson, com o poder de um-punch, com o poder de um-punch, com qualquer força físico, ele poderá fazer algum sucesso? Se ele passar três ou quatro ou cinco anos, ele pode. Ou seja, ele não tem chance. Nós só lutamos com essas 4-ounce gloves. Então, todo mundo que pode atingir, ele custa 6 lbs de pressão para tirar um homem, certo? Isso é tudo. Ele custa 6 lbs de pressão para tirar alguém no chão. Então, com esses gloves, você clipe eles. Você vê que os heavyweights, é sobre quem levanta a mão direita primeiro, e quem levanta, eles desculpem. Então, você não pode ser ignorante. Eu estava ignorante para o wrestling, e olha o que aconteceu. Eu perguntei meu título. Você não pode ser ignorante para esse esporte. Mas você deixa seu ego na porta, e aprende. É um esporte completamente diferente. O MMA é um esporte completamente diferente. É difícil. O cara só com o boxeiro, ou com o Muay Thai, mesmo agora, só com o Jiu Jitsu, você não pode sobreviver. Você tem que treinar tudo. Não funciona mais. 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 Quebra, mas炒odge hiper. Não funciona mais. Essa é a mesma coisa.